Atenção. Atenção. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Atenção emissoras da rede Nordeste de Rádio para o top de cinco segundos. A partir de agora, você vai estar Frente a Frente com Magno Martins. Boa noite, Nordeste. Hoje é segunda-feira, quatro de novembro de dois mil e dezenove. Estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio. São mais de trinta e cinco emissoras ligando o Nordeste do litoral, o sertão, a cabeça de rede. É a Rádio Folha aqui no Recife. A produção de Austin Luiz e a sonoplastia de Aldi Júnior. Quem gosta de política fica aqui com a gente até as dezenove horas. Minha gente, quem passou pelo Recife hoje e foi homenageado pelo setor de produção de açúcar e álcool do Nordeste, foi o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O evento aconteceu num buffet em boa viagem e atraiu empresários, deputados federais, senadores de toda a região, principalmente aqui de Pernambuco, senadores e deputados federais. Por que que Rodrigo Maia sai do Rio de Janeiro, onde tem sua base eleitoral, para vir receber uma homenagem aqui em Pernambuco? Porque ele foi extremamente importante e decisivo, podemos dizer assim, na luta dos produtores de álcool e açúcar no Nordeste, para convencer o governo federal a desistir daquela ideia maluca de aumentar a cota de importação de etanol para o Brasil. A cota permanece a mesma, mas só vai valer na entre safra. Enquanto os produtores estiverem produzindo aqui o seu álcool e o seu açúcar na safra, essa cota não vai ser aumentada, não vai ser reajustada. Isso agradou aos produtores de álcool do Nordeste, aos que produzem açúcar também e levou, sobretudo, o reconhecimento da categoria ao trabalho empreendido do deputado Rodrigo Maia. Evidentemente que toda bancada federal contribuiu. Os 25 deputados se engajaram na luta, os três senadores também e isso foi muito decisivo. Por que o aumento da cota de importação é tão importante? Porque um dos setores que mais geram empregos aqui no Nordeste é o setor de álcool e de açúcar. São os usineiros, são os que produzem na zona da mata, principalmente neste período agora da safra, onde a mão de obra cresce demais, gera muitos empregos e renda. Se fosse mantida essa cota elevada de 150 milhões de litros de álcool, o Nordeste ia padecer, não ia poder gerar tantos empregos como está gerando e os produtores também não iam ter retorno, iam trabalhar para sofrer prejuízo. Finalmente o governo reconheceu que a medida era danosa à região, era contra o discurso do presidente Bolsonaro de melhorar as condições socioeconômicas do Nordeste e voltou atrás. Mas diga-se de passagem, o recurso se deu graças ao empenho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O próprio presidente do grupo EQM, do qual esta Rádio Folha e o jornal Folha de Pernambuco fazem parte, o empresário Eduardo Monteiro reconheceu em seu discurso para os empresários e dirigida ao próprio Rodrigo Maia, que o presidente da Câmara foi um gigante para reverter a decisão já tomada pelo governo. Há uma satisfação muito grande da categoria, com o empenho de Rodrigo Maia e da bancada, resta agora esperar que as metas sejam cumpridos, que os empregos sejam aumentados na zona da mata, no parque industrial do açúcar e do álcool. Mais empregos, mais renda, distribuição de renda, mais atividade na zona da mata, que sofre as consequências desta crise terrível, é muito bom para a nossa economia. Bom para o Nordeste, bom para Pernambuco, bom para os municípios que localizam, que têm sede de indústrias que produzem açúcar e álcool e bom, sobretudo, para o país. O Nordeste vai continuar mantendo a sua cota elevada na produção de açúcar e de álcool e isso dá um estímulo muito grande à produção do álcool e do açúcar no Nordeste especial de Pernambuco. Vieram produtores de Alagoas, da Paraíba, de Segipe, enfim, de vários estados aqui do Nordeste levantar o chapéu, tirar o chapéu para Rodrigo Maia. Eu sempre digo aqui no Frente a Frente que a nossa linha é de crítica, a crítica construtiva, mas a gente não tem nenhum impedimento de também elogiar o político na hora que ele acerta. Não tenho nenhum constrangimento disso e não tenho também receio de patrulhamento. Político acertou, a gente elogia. Político erra, a gente malha, porque a gente está aqui com uma tribuna em favor dos interesses do Nordeste, dos interesses de Pernambuco, dos municípios, enfim, daquele povo sofrido que quer mais emprego, mais distribuição de renda, que quer estar participando da sociedade como um cidadão comum, como um cidadão ativo para melhorar o desempenho da economia do Nordeste. Palmas para Rodrigo Maia e também aos empresários e políticos que reconheceram o seu trabalho em favor do Nordeste. Ele conhece de política, ele diz a verdade, abraça as causas do povo, ele diz a verdade, Magno Martins falou, tá falado, Magno Martins falou.